A ouvidoria da Federação Mineira de Futebol reconheceu que houve erro do árbitro Felipe Fernandes Lima na segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro entre o Galo e o Atlético, lá no Independência. O lance específico aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, quando Everson acertou a mão no rosto do lateral esquerdo Natan. Para a ouvidoria da Federação, deveria ter sido marcado o pênalti. Segundo o documento da FMF, trata-se de um erro puro e exclusivo do árbitro da partida, Felipe Fernandes Lima. O juiz foi afastado e irá passar por uma reciclagem. Já os demais componentes da comissão de arbitragem foram isentos do erro.